Olá pessoal, eu sou a professora Barbara E eu cheguei em Nova York Vocês viram ali? Baggage claim Sim, é a esteira Baggage claim Ok, então rapidinho, eu acabei de passar ali na imigração que está ali no fundo, não sei se vocês conseguem ver Lá a gente não pode filmar, nem tirar foto E o interessante é que algumas coisas mudaram Eu venho todo ano e esse ano tem uma novidade que é o seguinte, a gente passa, na hora que a gente chega na imigração a gente tem umas máquinas mas é bem simples, tem a opção de línguas então você pode escolher português se eu não me engano tinha português espanhol, francês, tem várias línguas e são perguntas bem simples pede para você colocar seu passaporte para escanear depois scan your passport ok, repeat, scan your passport depois pergunta se você veio a trabalho on business ou visitor visitante e pede para você colocar very important olha, fingertips repeat, fingertips que são a... pessoal olha para mim como se fosse doida que é as digitais fingertips vai ser da mão direita right hand fingertips mas tem officers que ajudam policiais, né eles não falam português alguns falam espanhol mas dá para você conseguir ajudar anyway depois que você passa por isso aí você tira uma foto essa máquina vai tirar uma foto que nem no celular vai vir assim take a picture você aperta, tira a foto vai imprimir um papel e depois você passa no seu... ok, guys I gotta go e depois você passa mais tarde eu dou mais informação ok see you later now my sister minha irmã tá me esperando bye bye see you later yes I have arrived chegamos acabou que naquela hora lá hey, I'm Mary hello hi hi frog toalitinha uhuuu Mikey hello ah so naquela hora que eu tava dando tá meio escuro aqui aquelas dicas da imigração chegou a moça e pediu pra desligar a câmera porque não pode filmar nem tirar foto naquela região mas aquelas foram as informações and it's this this is Mikey my brother-in-law ok, brother-in-law yes, cunhado and my sister and my niece and got daughter Madison say hi so cute so, ok guys so, see you later with more information today's 4th of July and we're gonna see the fireworks see you guys later bye let's play the music and we're gonna see you later 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 and we're gonna see you later